Oi gente, eu sou a Duda Estudios BR, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês um estudo de vlog de matemática, pra minha prova de matemática então hoje eu vou fazer uma ficha de resumo, vou mostrar os materiais que eu uso, algumas dicas pra você fazer a ficha então se você gostar não se esqueça de deixar o seu like e lá no meu vídeo, o meu primeiro vídeo, olhar né, sobre lettering pra você fazer suas fichas de resumo com lettering, deixar tudo decoradinho então não se esqueça de se inscrever se você gostar, deixar o like e lá no meu estudo de grã, conferir as fotinhos que tem lá, tem várias dicas pra estudantes também e não se esqueça de compartilhar com suas amigas, se elas gostarem desse mundo de estudo de grã então bora ver esse estudo de vlog então gente, eu já comecei pegando meu caderninho, que eu uso toda vez pra estudar agora eu uso o método da Luana Carolina, toda vez que eu acabo de estudar eu coloco no quadradinho da matéria então eu peguei o caderno pra poder olhar as matérias que iam ter na prova e também pra pegar um pouco que tá no caderno e colocar na ficha esse de vermelho é a revisão que o professor passa alguns professores passam antes da prova pra gente poder fazer e estudar pra prova então eu comecei a fazer minha ficha, peguei uma Cruella Super Tips pra fazer o título essa é a azul e no meu último vídeo, que é o vídeo que eu ensino a fazer lettering com vários materiais eu ensino a fazer lettering com essas canetinhas então se você tem a bicolor da Faber, essas daí ou então qualquer canetinha que tenha essa ponta cônica, saiba que dá pra fazer lettering então vai lá no meu vídeo, o link tá aí nos cards pra poder aprender a fazer lettering com essas canetinhas e deixar suas fichas lindas e nesse vidrinho fofinho de abacaxi, onde eu guardo os meus washi tapes, eu peguei duas da cor do título a lisa é da Gravitando e a de bolinha é da lojinha lá da minha escola aí eu fui pegando os materiais que eu vi que eu ia usar na ficha então essa aí que eu tô usando é a Unipin Brush eu uso ela bastante pra fazer subtítulo quem viu o meu vídeo de ensinando a fazer lettering, eu disse que uso bastante ela pra poder fazer subtítulos e eu acho que fica bem legal acho que dá um toque especial na ficha aí eu peguei uma Cruella Super Tips e passei dos ladinhos ali do subtítulo acho que fica uma coisa bem fofinha, eu faço isso em quase todas as minhas fichas e agora eu tô escrevendo com a Estabilo Preta o restinho do título então eu já queria começar o texto destacando um pouco da matéria então eu usei a Uniball Signo Angelic Color Blue então eu dei uma pausa pra almoço, assim que eu voltei eu coloquei as washi tapes na minha ficha então eu vou fazer a revisão peguei um lápis e uma borracha pra poder começar aí eu voltei com a ficha porque eu vi que tava faltando um assunto peguei a Unipin de novo e tô fazendo aquele mesmo processo que eu fiz pro primeiro subtítulo aí eu peguei essa caneta aí de gravitando de ponta agulha 0.38mm que foi 8 reais, essa daí é o anoitecer então eu comprei lá na gravitando e ela é muito boa e agora essa daí que eu tô usando pro corpo do texto é a Pentel Energel 0.7 ela é muito, muito, muito boa tem a 0.5 também que parece que é um tipo de caneta ponta agulha, não sei mas se você tiver a oportunidade de comprar essa caneta compre porque ela é em gel e ela foi bem barata até comprei na leitura por R$5,90 e eu tô gostando muito dela eu uso ela em todos os meus resumos aí eu vou variando as canetas eu adoro ter tanto de caneta por isso porque eu tenho uma grande opção uma grande opção não mas eu tenho até uma opção boa pra poder fazer meus resumos e eu acho que fica bem legal quando você vai alternando por exemplo, no subtítulo do subtítulo que eu fiz ali com a Unipin embaixo eu coloquei a caneta de ponta fina pra poder diferenciar do texto aí no texto eu uso a em gel aí pra destacar alguma coisa eu uso a Uniball quando acaba o texto eu vi que tem alguma coisa importante eu vou lá e grifo aí eu grifei com um lápis porque como a caneta é em gel se eu passasse o marca texto ia borrar então se sua caneta é em gel eu também passo o lápis quando acabar o texto já vai ter dado tempo de secar você passa o marca texto se você ainda não passou no meu estudogram vai lá, o nome tá aí na tela é só você ir lá, olhar as fotinhas curtir, comentar olha os meus stories também porque eu sempre tô fazendo enquete interagindo com vocês então se você quiser ver alguma coisa aqui no meu canal fica ligado lá nos meus stories que eu sempre tô postando enquete, pergunta, ideia de vídeo então não perde lá bom gente, essas aí são as minhas fichas das provas de todas as provas dessas e das outras passadas aí como eu acabei de usar matemática já fui colorir meu quadradinho acho bem satisfatório colorir o quadradinho de ver que você já estudou tudo dá um alívio, vê que você tá livre você pode fazer qualquer outra coisa depois eu fui guardar meus materiais que eu nunca gostei de deixar minha escrivaninha bagunçada então toda vez que eu acabo de usar eu vou lá e guardo porque só de ver um tumulto eu odeio bom gente, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixem seu like se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho não se esqueçam de passar lá no meu último vídeo também e dar seu like pra poder aprender a fazer essas fichinhas aqui bonitinhas que eu fiz no vídeo de hoje com essas letrinhas assim essa carigrafia se suas amigas também gostam do Mundista de Grande não se esqueçam de compartilhar com elas pra estar trazendo cada vez mais pessoas aqui pro meu conteúdo não se esqueçam de deixar aqui nos comentários também o que vocês acham que eu tenho que melhorar os tipos de vídeo que vocês querem que eu traga então foi isso espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de passar lá no meu Instagram também pra poder olhar as fotinhas e curtir beijos e até o próximo vídeo tchau tchau